Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia que eu tô usando pra ganhar muito ponto nessa nova temporada 41 da ranqueada do Free Fire. Estamos aqui apenas no terceiro dia e eu já tô aqui quase mestre 2, só com essa estratégia e olha o histórico do pai, meu amigo. Não tem nenhum vermelhinho, rapaz. Só, só, só vitória, entendeu? Então, pra essa estratégia, eu vou ter essa combinação, pausa o vídeo, pega lá e bora pra estratégia. Quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da ISO. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Presta atenção agora. A primeira coisa que eu faço é cair no lugar perto de Factory. No ruxadão, beleza? Cair no lugar no rush, perto de Factory. E já tem um mané me atirando ali. Mas calma aí que ele vai ver, cara. Ele vai ruxar em mim, né? Com certeza. Mas eu já vou tá mais preparado. Beleza, ó. Ele tá ali em cima. É, tava esperando, né, bichão? Agora, o que que eu faço aqui? Depois que eu caio, eu vou ruxar. Eu vou aproveitar que eu tenho o Reviver em cima, né? Ressurgir. E eu vou ruxar, meu irmão. E ruxar, ruxa também. Ruxa também. Bora pra cima. Ruxi. Eu fico esperando. Ah, só porque tu tá mais alto aí, bichão? Tu pensa que tu é o rei do mundo, né? Beleza. Falou, Otávio. Calma aí. Moça, eu tenho que pegar uma... Ah, cara. Por que que eu não caio em cima? Ah, mas... Ó, é tudo planejado. Por que que a gente caiu? Por que que eu caio perto de Factory? Porque aqui em Factory é o lugar do jogo que mais tem veículo. E o que que eu vou fazer? Vou cair certinho em cima de um desses, ó. Presta atenção que não tem... Não tem erro. Não tem erro mesmo. Mas, ó, já tinha outro ali, o tuk-tuk também serve. Sabe por quê? Se você viu certinho as habilidades lá no começo do vídeo, você vai saber que a gente botou a bicha, né? Pra ninguém acertar a gente em carro nenhum. Então você pode ficar tendo que pegar tuk-tuk, moto, carro anfíbrio, todos esses carros aí que são, né, fracos. São os carros mais, mais, né, porcaria aí do jogo. Aí, cara, esses aí, a Misha salva eles. A Misha salva você em todas essas ocasiões. Todo carro que você pegar, você vai ficar de boa, tranquilo? Não tão de boa porque esse tuk-tuk é ruim demais, né, bicho? Pra controlar e tudo, mas tá de sobreviver. Esse carro que você vai pegar... Ah, a pessoa que é baquera aí, né? Esse carro que você vai pegar é só pra se jogar no gás, beleza? E é isso que eu faço. Tô fazendo em toda partida. E, cara, eu já joguei, meu irmão, mais de 50 partidas nessa temporada, beleza? E toda partida eu fui aperfeiçoando essa estratégia até chegar na versão que tá hoje prontinha, certinho, só pra você pegar e usar, beleza? Melhor do que essa aqui, cara, eu não sei se tem, beleza? Melhor do que essa aqui, eu não sei se tem. Assim que eu tô subindo muito ponto com ela nessa nova temporada. Beleza? Eu pego aqui. E já se inscreva no canal e ativa você da notificação aí se você quer, assim como eu, subir muito ponto nessa temporada, mesmo porque aqui eu passo todas as estratégias que eu tô usando pra conseguir ganhar muito ponto. Eu passo todas, pra você, todas das melhores aqui no canal. Então, se você quiser sair na frente de geral, só se inscreva aí, tranquilo? Assista os vídeos, olha. Bora, né? Pegar aqui. Lute, né, cara? Lute. O quê? O cara não vive sem loot. Então o cara tem que pegar loot. E, cara, eu não recomendo lootear na safe, beleza? Eu vou é pro gás. Meu irmão, eu não importa. Tem o que tá dentro do gás. Eu não confio em lootear na safe. Sei lá, me dá um medo, cara, porque toda hora pode aparecer gente no gás e você fica mais tranquilo. Você sabe que não vai aparecer ninguém, né? Mas, cara, na safe, é que tem cara em todo canto, meu irmão. Na safe, em todo canto tem um escondido, um post, um na frente, outro doido. Negócio feio, meu irmão. Aí eu venho logo pro gás, me jogo no gás e aí só começo a lootear quando estou dentro do gás, beleza? Olha, é o seguinte. E é o seguinte, né? Aqui, ó, o gás vai pegar a centose todinha. Tipo, se você quiser lootear capital, eu não recomendo ir nessa situação aqui, porque tem uma partezinha dela que tá na safe. Pode ter gente por aqui. Se você tiver aqui no gás, a galera daqui da safe vai te ver e vai ficar te enxando no teu saco, beleza? Então, não vai pra cidade que, ó, ó, tipo, essa cidade tá toda no gás, essa toda, toda, toda no gás. Vai pra uma cidade que teve toda no gás, entendeu? Toda no gás, só pra, só pra, por precaução, só pra, né, garantir que você vai ficar de boa mesmo, que você vai ficar tranquilo, beleza? E se lembra do seu carrinho que você pegou lá em Factory no começo? Pois é, você vai manter ele com você, tranquilo? Não se, não se distancia dele, não joga ele aí em qualquer lugar, beleza? Fica de olho. É bom que a galera ainda marca no mapa, né, todo o carro aí, então fica bom pra você não perder ele, fica bom pra você achar tranquilo. É, rapaz, essa estratégia aqui tá fluindo, tá fluindo, bora lá. Aí, você vai ver também, né, o, 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 o seu loot, o que que tá precisando, o que que tá faltando. Tipo, aqui na minha situação, minha situação tá feia, meu irmão, eu tenho coletivo em capa 1, eu tô full 1. Ai, da jeito que o cara se roda todinho, porque, meu irmão, hoje em dia no Free Fire é todo mundo de coletivo 4. Cara, eu tava jogando, tá ligado? Com os itens, os itens, quem outro, sei lá, aqui, né, que eu jogo, sei lá, da minha mãe, que os itens é desinstalado, tá entendendo? É desinstalado. E aí, as skins, tá, as skins é desinstalado. Aí, você dá de ver o colete de geral. Dá de ver o colete de geral. E, cara, meu irmão, geral. Lá, lá, mais ou menos, pro final da partida, tá todo mundo de colete 4. Impressionante, bicho, eu não imaginava que era assim. Mas, se você não tiver um colete, pelo menos 3, tu tá ferrado demais, bicho. Por isso que agora, eu não rusho mais antes de conseguir também um colete 4, beleza? Eu não rusho. E, meu irmão, você não devia também com colete 3. Eu tô bem sentindo seguro nesse jogo, que o negócio tá ficando doido. Tá ficando doido. Todo, meu irmão, o loot tá muito fácil de conseguir, cara. Todo mundo tem que coletar de colete 4. Cara, quem não tá de colete 4, tá de colete 3. E, capô, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Lá pro meio, meio pro final da partida, com colete 2. Cara, é impressionante, beleza? Então, eu vou chegar nessa caixa aqui, porque, né? Posso me dar bem pegando alguma... Aqui, ó. Um tem do capacete, muito bom. O estilo 3. Muito reparador. Um... Aí, ó. Capacete 3. Nossa, meu irmão. Coisa boa. Coisa bonita. Coisa cheirosa. Olha, bora, né? Chegar agora pra safe. Por quê? Porque chega um momento que você tem que, pelo menos, sair da safe por alguns segundos pra resetar o dano. Tá vendo aquele negócio laranja ali, ó? Lê ali o que que tá falando ali. Pois é, né? Então, aquilo ali, ele marca o tanto de tempo que você tá na safe e ele marca também o nível da safe. Quanto maior esse número for aqui, ó. Que ele vai de 1 a 8, né? Quanto maior ele for, mais a safe tá te ferrando. Mas a safe tá potente, beleza? E aqui no 8, a safe tá no nível máximo. Pra mim, pra resetar isso, pra voltar pro 1, eu preciso sair da safe e depois voltar de novo. Voltar de novo se eu quiser, né? Mas aqui, na verdade, eu vou sair e vou tentar arrumar a loot. É isso que eu faço. Saio, tento arrumar a loot lá na safe com as moedas também. Claro, né? Porque, ó, essas moedas aqui, isso aqui é uma beleza. Pô, mas não é uma beleza. Eu tô batendo em tudo que eu vejo pela frente. Ó, e já comenta aí em qual patente você tá nessa nova temporada 41. Comenta, comenta, comenta agora, meu. Comenta agora, beleza? Já vai pros comentários. Não precisa nem pausar o vídeo. Comenta aí. Kawan, eu tô no ouro 1. Ô, Kawan, tô no mestre. Mas tô focado no elite. Comenta aí, meu irmão. Comenta aí qual é a patente que você tá, né? Gostaria muito de saber. Beleza, olha. Mais moeda aqui. Esse piloto automático aqui tem vez que vai pra isso aí, meu irmão. Não quer parar o negócio, não para o negócio, não vai. Calma, deixa eu parar de usar esse kit aqui, porque não vale apenas a kit com aquele 8 ali. Com gás no nível, quando tá aquele 8, né? Que o kit não vai curar nada. Né? Você sabe, você que é mais antigo no canal, que acompanha o canal, sabe de tudo isso, sabe? Do, desse bagulho do 8 ali, do nível do gás, sabe de todas essas coisas mais avançadas, assim, tá? Coisa mais avançada, que quase ninguém entende. Tô ligado pra você que é inscrito aqui no canal, você sabe, meu irmão. Porque aqui os inscritos é tudo fera. Olha. Tem um mano ali, né? Eu não vou tretar. Por que que eu não vou tretar? Porque eu tô de colete 2. Pô, e tem cara ali embaixo. Você viu ali que sumiu a luz do drop? Tem cara bem aqui atrás do drop. Olha, olha, olha. Cadê? Cadê, meu? Oxente, o cara... Oxi, o cara evaporou, foi... Não, beleza. Tá de boa. Bora pegar esse carro aqui. Calma, por que que você trocou um carro esportivo? Pelo chip. O chip tá ficando doido, né? Oxente, o carro esportivo é o mais rápido do jogo. O mais rápido. Mas ele não é o melhor pra você fazer kills, beleza? Ele não é o melhor pra você fazer kills. Esse carro aqui, ele é uma máquina de guerra, meu irmão. Esse jipe aqui é carro de guerra. Você sabe que esse carro aqui é potente, né, cara? Que é carro de guerra pra ser potente. Então, a barroada dele... Insana, meu amigo. Depois do carro monstro, você sabe que o carro que mais dá dano é esse. É, mais dá dano é esse. Lá é ele, né? Mas mais dá dano é esse. Olha, e aqui tem gente... Hum, bichão, escapou, escapou, foi raspando. É que eu não vou parar ninguém. A não ser que... Que é que eu fiquei na frente do carro e eu consiga acertar ele com o carro. E já dá um dano bom de começo. A não ser... Tirando isso, eu não vou xinguei, não. Beleza. Agora eu vou vazar, peguei meu colete de quadro. Meu irmão, o cara de sniper, você tem que tomar cuidado. Você que tá de carro. Vixe, vixe, vixe. Você que tá de carro, cara, o seu maior inimigo é cara de sniper. Um cara que sabe jogar bem de sniper, ele vai te eliminar, cara. Ele não tem jeito, ele veio. O cara vai te mandar pro lobby que tu é, moço. Eu fico doido com esse cara de sniper, pô. Porque é um negócio muito apelão. Pô, sniper é a fraqueza de carro, né? Aí, aí, aí. Entra aqui, meu parceiro. Entra aqui, bora dar uma volta. Precisa, não precisa, não precisa disso. Bora pra safe também, né? É sempre bom você tá na safe. Procurando a galera na safe. Porque esse cara do final, se você ficar preso... Ah, meu amigo, aí eu cito muito, viu? Pô, não deixou nem eu pegar munição aqui. Deixa eu pegar munição aqui, meu amigo. Só muniçãozinha, muniçãozinha, valeu. Agora eu vou atrás de tu, viu, cara? Porque eu não gostei disso aí, não. Não gostei da tua atitude, não. E tu tá no meio da aberta, né, bichão? Vem. Ah, simbora. Já tem dó de me dar atrás de mim pra me barroar, ó. Tá vendo aí? Olha, esses caras são malandros. Ruxa mais que eu vou roubar teu carro. Ruxa mais, ruxa. Esse aqui era meu carro, na verdade, né? Ah, tu explodiu também, né? Pô, cara, você é muito bom, cara. Fez uma que o top 10 é mais do que o suficiente pra ganhar muito ponto. Clica nesse vídeo da sua tela, que lá também eu te mostro aí minha jornada do ouro ao mestre. Clica aí, tô te esperando lá. Fui!